Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus E vai quebrando as correntes sujeitando os inimigos porque Ele é Deus Faz sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as tragas e humilhou um tal de faraó Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Oh glória Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Oh glória a Deus Elohim Euxada Amanda César Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída Faz de ti um campeão Amém Amém